Eu estou sendo designado embaixador do Brasil junto à Guiné Equatorial que, antes de tudo, é um país que tem muito a ver com o nosso, com o Brasil. O país, como vocês sabem, pertencia à colonização portuguesa desde o final do século XV. A colonização portuguesa no Golfo da Guiné, assim como em outras regiões africanas, se deu muito também em função da escravatura. Com o Tratado de Santo e o Defonso, a Guiné Equatorial passa a pertencer à coroa espanhola. Em 1996, são descobertas jazidas petrolíferas importantes, jazidas de gás e petróleo, muito importantes na Guiné Equatorial. Graças aos recursos trazidos pela exploração de petróleo e gás, o país, então, entra numa fase de desenvolvimento de infraestruturas bastante acentuada. É essa fase que faz com que grandes investimentos começassem a ocorrer e muitos deles com a participação de empresas brasileiras. Paralelamente, há um comércio muito importante também na parte de bens entre o Brasil e a Guiné Equatorial. Cerca de 1 bilhão e 200 milhões de dólares ao ano. As exportações brasileiras vão dar a ordem de 56 a 60 milhões de dólares e as importações significativas de mais de 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Porque, de um lado, é esse lado de promoção comercial que tem que ser feito aproveitando essas oportunidades de um país que está em desenvolvimento e que pretende ser, até o ano de 2020, um país emergente, de economia emergente, aproveitando esses fartos recursos petrolíferos. De outro, o fato de que o país acaba de ingressar na comunidade país de língua portuguesa, o que aponta para um trabalho muito importante também a ser feito pela nossa embaixada na área cultural.